Vocês estão por dentro das últimas notícias aí, não? A produção ensaiou vocês, eu sei. Não se preocupe, porque estamos aqui para ajudar. Hoje os americanos foram votar para ver se o país mais rico do mundo vai ser governado pela Hillary Clinton ou pelo Trump. Se o Trump ganhar, acho que vai ser tão difícil ser imigrante que a Disney vai ter que deportar o Zé Carioca para cá de volta. Por outro lado, a Hillary enfrenta o problema de vários e-mails dela que foram vazados, né? E terem lido os e-mails dela foi um escândalo por lá. Quer dizer, o que os Estados Unidos chamam de escândalo aqui no Brasil a gente chama de deixar o celular na mão da namorada. Aposto que ela saiu do banho e estava o Bill Clinton com o celular na mão assim. Você tem alguma coisa para me falar, Hillary? Ontem foi divulgado também que o Rio de Janeiro, nos últimos nove meses, teve mais roubo que em 2015 inteiro. Quer dizer, o Rio está tão perigoso que daqui a pouco vão ter que mudar uns ditados por lá. Não é mais a ocasião faz o ladrão. Está no Rio faz o ladrão. Ou o ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão. Tem residência fixa em Copacabana. É assim que é. Tudo isso no mesmo dia em que as contas do Rio de Janeiro foram bloqueadas para o pagamento de uma dívida com a União. O Rio está tão sem dinheiro que até os cartões postais da cidade estão mudando. Olha o Cristo como é que vai ficar. Agora a bandeira do Rio de Janeiro vai ser essa aqui, ó. No Rio Grande do Sul, o piloto não conseguiu pousar o avião que um passageiro estava no banheiro. Olha que loucura. Esse cara ficou com tanta vergonha que deve ter tentado aterrissar pela descarga depois. Só espero que ele não tenha esquecido de manter a tampa da privada na posição vertical. Eu imagino o piloto falando Atenção controle, gostaríamos de informar que vamos ter que arremeter. Positivo, qual o problema? Pela demora é número dois. É número dois. Está sendo uma semana emocionante para quem quer viajar de avião. No México, passageiros entraram em pânico porque acharam uma cobra no meio do voo. Olha esse vídeo. Olha, eu já vi em avião, ninguém me chama médico ou médico. Agora eu nunca vi alguém falar assim, um veterinário no voo, pelo amor de Deus. Nunca vi isso.